Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu acordei animadíssima pra gravar uma tag aqui pro canal Já faz algum tempo que eu não gravo tag e eu acho tag super legal Quem tiver alguma tag aí, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar vídeos, tá? É, no caso, gente, o que eu fiz? Eu procurei alguns blogs, tá? E achei essa tag super interessante, que é a tag meu passado me condena Eu achei lá no blog palavra feminina Ah gente, outra coisa, eu estou com uma afta aqui na boca, tá? E eu vou falar um pouco assim, meio torto Mas se eu não gravasse esse vídeo, o canal ia ficar sem vídeo nessa semana Então, né, a gente dá um jeitinho e a gente consegue Antes de começar a tag, eu quero mandar super beijos pra algumas seguidoras Que me acompanham aqui no YouTube, me acompanham lá no Instagram Me acompanham, enfim, em todas as redes sociais, no blog Eu quero mandar um beijo pra Thaynara, que é da minha sala, da faculdade E pra Robertinha, que elas estão sempre acompanhando o blog Quero mandar um beijo também pra Fabiola, minha amiga Mil beijos pra você, tá bom? Eu quero mandar beijo pra uma pessoa muito especial também Que sempre comenta aqui no YouTube, sempre vê meus vídeos Que é Adelânia Eu acho que é isso mesmo que fala, Adelânia Adelânia, muitíssimo obrigada pelo seu carinho, tá? E por me acompanhar sempre E vou mandar um beijo também pra Gessiane, pra Lívia, pra Will Slime Como é que é? O Will Slime Acho que é isso mesmo Eu prefiro chamar de Will porque o Will Slime é muito difícil Um beijo também pra Laira e pra Thaynara e pra Francielma A Francielma, Thaynara e a Laira são daqui de Miracema, daqui da minha cidade E elas estão sempre acompanhando o blog também Agora chega de mandar beijos, né? E vamos responder essa tag Gente, é o seguinte A primeira pergunta, assim, já me condena Vocês não tem noção Então, já cortou o seu próprio cabelo? E se arrependeu? Sim, gente, eu já cortei o meu cabelo Eu devia ter uns 16, uns 15 anos, 14 Não lembro muito bem Mas a minha mãe trabalhava fora e eu fui lá Estava assistindo uns vídeos na TV, assim Um programa, não lembro exatamente qual E aí eles estavam ensinando como cortar o cabelo E era o seguinte, era muito fácil Você jogava o seu cabelo todo pra frente, tá? E picava o cabelo, cortava ele reto Só que o que aconteceu, gente? O meu cabelo, na época ele estava batendo mais ou menos aqui, ó Já estava bem grandinho E aí, né, que eu fui nessa ideia Não façam isso em casa, gente Eu fui na ideia do programa Joguei meu cabelo pra frente E eu acho que eu fiz uma posição errada Não sei, só sei que meu cabelo ficou assim, ó Uma lua, torto, sabe? Aqui atrás ficou curto E na frente, assim, aos lados Ficou aquelas pontas bicudas E aí eu fiquei com muito medo, né Da minha mãe chegar e me encontrar com o cabelo assim Eu lembro que eu prendi o cabelo E ela chegou e eu comecei a chorar E aí eu contei pra ela, gente E nesse dia eu me arrependi mesmo de cortar o meu cabelo Na verdade eu corto o meu cabelo ainda até hoje Mas eu corto a franja E é muito fácil Se vocês quiserem também saber como que eu corto a minha franja Na verdade agora ela já está grande Mas quando eu faço franjinha eu corto Então se vocês quiserem saber como que eu faço isso É só vocês pedirem aqui nos comentários, tá bom? A segunda pergunta é Já brigou com uma amiga por motivos inúteis? Sim, muita Eu tenho uma amiga É a Niciele Beijinho, Nicie E a gente A gente se dava A gente se dava muito bem Só que Ao mesmo tempo A gente brigava por bobeira Então não tinha dia que a gente Discutia, sim Que uma tinha uma opinião ao contrário da outra E aí acabava eu indo pra casa Ela indo pra casa dela A gente ficava de mal, sabe? Eu não lembro, assim, motivos específicos Mas eram motivos bobos mesmo, sabe? Aquelas briguinhas mesmo de amiga Sempre acontecia isso A terceira pergunta é Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Ai, gente Eu acho que eu não fiz isso Eu já quebrei Só que é aquela coisa, né? Eu quebrei Por exemplo, copo Prato Eu tinha muito medo de quebrar Esses objetos, assim Aqui em casa Porque eu não sabia a reação da minha mãe Às vezes a minha mãe ficava muito brava mesmo E aí eu quebrava Então eu já começava a chorar, sabe? Eu sempre fui muito emotiva Eu já começava a chorar Antes mesmo de contar pra minha mãe E contava E começava a chorar E ficava com medo Enfim Mas eu nunca fingia, assim Que não fui eu Por exemplo, coloquei culpa em outra pessoa Não, eu sempre falei que era eu mesma E ficava com muito medo de ficar de castigo A quarta pergunta é Já tocou a campainha do vizinho E saiu correndo? Muitas vezes, gente Meus vizinhos Por favor, me perdoem Mas quando eu era criança Eu juntava, assim Umas cinco crianças, assim Aqui na vila A gente começava a brincar De pique-pega Pique-esconde Enfim Aí, né Nessa correria A gente acabava passando, assim Nos vizinhos, né Apertava a campainha E saía correndo Aquela brincadeira clássica Mesmo de criança, gente E eu adorava E eu adorava isso Mas hoje, né Hoje eu já vejo criança Na verdade eu nem vejo criança fazendo isso, gente Na verdade essa infância acabou um pouco, né A próxima pergunta Já passou trote? Eu acho que eu já passei trote uma vez pelo telefone Só que foi aquele trote rindo ao mesmo tempo E foi por uma pessoa conhecida Eu nunca acho que passei trote por uma pessoa desconhecida E na verdade eu acho que eu não conseguiria Porque eu sou muito risonha Eu ia começar a rir antes mesmo da piada terminar Já fez parte de alguma gangue? Não, gente Nunca fiz parte de alguma gangue Lá no colégio, na escola Eu tinha amigas Assim, mais próximas Então era eu, a Mayara e a Bia Então a gente era muito próximo Então a gente era quase uma ganguezinha, sabe A gente mesmo ali no nosso mundinho Outra Número 7 Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada Verdade ou consequência? Já brinquei muito assim Eu não lembro exatamente de uma história engraçada De verdade ou consequência Brincava com os meus amigos da escola Eu acho que do ensino fundamental Ou ensino médio Eu não lembro exatamente Mas uma outra brincadeira também que eu brincava Era a brincadeira do copo A brincadeira do copasso E teve um dia que a gente brincou E eu fiquei com muito medo Eu fui dormir com medo E gente, não faça isso de verdade Eu fiquei apavorada Com essas brincadeiras, tá? Tomei trauma mesmo A outra pergunta é Já pegou alguma coisa de alguém Sem ela te emprestar? Eu acho que assim Sem ela me emprestar Não totalmente Porque como eu e as minhas amigas Sempre foram muito juntas Então, por exemplo, eu e minha série A gente trocava muita coisa A gente emprestava batom Emprestava brinco Às vezes Acho que roupa nem tanto Mas coisas bovinhas A gente sempre se emprestava Uma a outra Então, a gente pegava E a gente sabia Que ela estava pegando E sabia que estava com ela Mas não era aquela coisa de Ah, escondido A outra pergunta é Já colou em prova? Ah, essa pergunta me condena E como me condena? Eu não sei se os meus professores Vão estar assistindo esse vídeo Mas, se tiverem Eu não vou poder falar Gente, na verdade Quem nunca colou, né? Ah, assim Tem gente que fala que nunca colou Mas é aquela coisa, né? Eu já colei Tá? Ensino médio e tudo mais Então, eu não posso falar Se eu colo Ou se eu já Ou se eu colo ainda, né? Ou se eu já colei Enfim Vamos trocar de assunto Que essa pergunta me condena E muito E a pergunta número 10 E última, gente Quais erros de maquiagem Que você cometia no início? Os erros de maquiagem Que eu cometia muito Deixa eu pensar Eu acho que era Passar o delineador Porque eu não conseguia Então eu passava o delineador Até aqui na parte Dessa parte aqui do olho Eu não fazia aquele gatinho Porque de início, assim Eu não tinha muita habilidade Então Era um erro meu Assim Que eu cometia Que às vezes fazia Mas fazia mal feito Um outro erro também Que eu cometi de maquiagem É que eu não conseguia Eu não passava muita base No rosto, tá? Eu só preenchi, assim Eu era bem econômica Vamos dizer assim Não usava muita base Para passar no rosto E na verdade, gente Uma boa maquiagem Ela tem que ter Principalmente uma boa pele Então hoje Eu já passo A quantidade exata Para cobrir todo o meu rosto E não ficar aquele erro Não ficar aquela Aquela marcação, né? E as espinhas E tudo mais As imperfeições Aparecendo É isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa tag E ter conhecido também Um pouco mais Sobre mim Se você é youtuber Ou blogueira Quer responder Essa tag também Eu vou deixar lá no blog Todos Todas as perguntinhas Tá bom? Em sequência Para vocês responderem Convido vocês A responderem E deixar também O link aqui Que aí assim Eu também conheço Um pouco mais Sobre vocês Tá bom? Não esqueçam também De clicar aqui embaixo Eu gostei Na mãozinha Que aparece Logo abaixo do vídeo Se você gostou Desse vídeo, tá? Que aí você ajuda O canal Não esqueça também De me seguir Nas redes sociais Eu tô no Instagram Eu tô no Facebook Na página do blog Enfim Também estou no Snapchat Um pouquinho Porque agora tem Snap, né? Do Instagram E eu tô adorando isso, gente Tá muito mais fácil Mas, né? Vocês podem me seguir Nas redes sociais E me acompanhar Acompanhar tudo Que eu posso, tá? Do blog Enfim, gente Mil beijos Pra vocês E até mais Tchau! Tchau! Tchau!